Feet Piper Lock, o Lobo avisa e agora é da Laura! Vai ter que ir pra cima pra tirar 17 de sete cento! Prepara Fabrício Freitas, prepara o Felipe Simões! Vamos na pegada, principiante V! Vai preparando a cena daqui a pouquinho! Vamos ver pra cá, vamos ver pra cá! Tem que tirar 17 de sete cento! Líder! 17 de sete cento e trinta e três! Ana Laura Savini Gomes! Sweet Piper Lock! Pro CP do Miguel Dias, tá levando! E agora...